Música Mas é um prazer muito grande conhecer você, minha filha Maninha, né? Isso, o prazer é todo meu, Dona Florinda Ela é um achado, mãe? É, sim, Leleco Tomara que o Nanato também encontre alguém Calma, Dona Florinda, calma Pra que a pressa? O cabelo tá guardado aí Esse aí, esse aí não vale nada, não, mãe Prazer, Jorge Prazer, maninha Opa, prazer, Nanata Prazer, maninha Mãe, olha, olha E o seu pai, Leleco? Eu vou conhecer também? Não, falando aqui Ai, é, essa aqui é a maninha, minha namorada Vamos lá, minha filha Ai, eu vou embora, minha filha Tá aí, maninha? Você não tem jeito, hein, seu sacrinha? É, galato Agora bora, Jorge Porque a gente tá casado naquela reunião Vamos, vamos Que esse programa tá complicado A gente vai dar um jeito, tá? Gente é um caralho No meu programa ninguém dá gente Vai dar gente, ela puta, que é os pariu Meu programa tem que ser perfeito, porra Calma, pai Tá tudo certo Vamos embora, Manato Vamos lá Benção, mãe Deus te abençoe, meu filho Tá tudo bem, Abelar? Abelar? E aí? Tá gostando do espetáculo? Me responde, meu negro Oi, Lina Como é que eu sofro? Por quê, Abelar? Se você tivesse que dizer o que eu sofro O que é que você diria? Que você é o meu amor Eu diria, Abelar Que você é um homem bom Ele é o malo Ele é o malo Ele humilha o mais bonito No concurso do cachorro mais bonito Abelar do Barbosa pegou o cachorro nos braços do rapaz E botou ele ali no chão É um monstro moral É, na mesma hora O cachorrão bravo matou o pequenino E numa mordida só Nós fizemos diversos testes psicológicos Pra traçar um perfil da demência do Chagrin Probaldo é muito cão Não tem pudor, já se vira o pudor alheio Onipotente e ridículo Dá de força e privador Chagrin é o espelho da nossa triste reta A gente nunca que eu dormi de tocar Que eu perdi a boca Que eu fugir da briga Que eu ainda não fiz saída Que eu não tenho medo Quando o mal me entrou A mentira Não sei de nada Que eu não sou de nada E não meço desculpa Que eu não tenho culpa Mas que o tempo terá E que durante o que te fazem me revelou Em seus problemas Chagrin é ridiculariza Destrói Desmoraliza E a terra é cruzada Eu morro na rua Brincar Botar na gente Eu quero cruzada Eu morro na rua Brincar Brincar Pra dar e vender Seu julgamento do bom e do mal calor Reserce uma pressão psicológica Sobre os candidatos Com aquela usina ameaçadora Ele não é mais apenas um louco Da madrugada de Viteróia Ele é um bebê mental espalhado a todos O maior bebê mental do Brasil Eu quero cruzada Eu morro na rua Brincar Botar pra gente Eu quero cruzada Eu morro na rua Brincar Botar pra gente Vou dançar o tchá-tchá-tá Casas da mãe A alegria foi de lá Casas da mãe Também quero prodecar Casas da mãe Ela que eu quero dançar Ela que eu quero mudar Tá tudo bem, meu velho? É o que maravilha Não tá nada bem Respira Respira Seu coração hoje Tá pensando forte Você escuta forte A mistura Porque aí só tem o coração O pulmão O câncer levou Foi pro sábado Diz pra mim, meu velho O que é que tá tirando A alegria dessa criança linda? Eu não sou uma criança linda Eu sou um carrasco Eu sou um monstro moral Eu sou o maior débil metal Que o Brasil Paine Nunca mais senti uma coisa dessas Eu não preciso impedir Eles repetem Eles pra mim o tempo todo Olha pra mim, Paine Olha pra mim E olha pra você Não existe nenhum homem nesse país com o seu talento Não existe nenhum homem nesse planeta, Paine Você tem uma missão, Paine Pessoas como você tem uma missão importantíssima nessa terra Que missão é essa? Abrir cabeça Ah, puta de palha Você tá muito louca Aprendi com você E se os deuses quiserem Eu nunca vou deixar de aprender Eu nunca vou deixar de aprender Eu nunca vou deixar de aprender Avelado palposa Está com tudo e não estaurosa Com blevado na beca Chacrinha, faz chacrinha, não consome a discoteca Ó Terezinha, ó Terezinha, é o barato o cassino do Chacrinha Ó Terezinha, ó Terezinha, é o barato o cassino do Chacrinha